Música Vem cá, Eduardo, já vai na ponta, vamos ver, mete por dentro o Diego Vem cá, Eduardo, já vai na ponta, vamos ver, mete por dentro, vamos ver, mete por dentro Vem cá, Eduardo, já vai na ponta, vai pra cima do cima, olha o derrubando na placa É forte esse pneu Vai dar oito, vai dar oito Vai dar oito, vai dar oito Vai, já vai, já vai, já vai É ele, foi para o show 900 É o vano de Campo Grande 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma